Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rogério, sou o tradutor e intérprete de Libras do IFPE Campos Barreiros e sou o atual coordenador do Fórum de Assessoria e Gestão dos Tios do IFPE. Esse fórum é um colegiado muito importante, pois ele representa muito para a nossa categoria no sentido de propor documentos sistêmicos que visem a melhora e a organização do trabalho desses profissionais nos campos do IFPE. Outra coisa que é muito importante enquanto colegiado da categoria dos tios do IFPE é que os profissionais contribuem de forma sistêmica nas ações do IFPE e também nas suas políticas de inclusão.